A Câmara de Viseu já abriu as candidaturas para as hortas comunitárias e pedagógicas da Quinta da Cruz, onde tem 20 talhões disponíveis para cultivo. Vai ser dada prioridade a famílias carenciadas e numerosas. O Programa Municipal Viseu Rural, que incluiu este projeto das hortas comunitárias, pretende ser uma forma de potenciar o desenvolvimento rural, a valorização agroalimentar do Conselho e também o fomento da agricultura de base familiar. A Autorquia de Viseu quer garantir que famílias carenciadas possam com estas hortas comunitárias ter algum rendimento extra. Cada candidato que vier a ser contemplado terá um talhão de terreiro por um período de dois anos, que poderá ser renovado e poderá cultivar qualquer tipo de produto ou artícola que pretenda. Os produtos podem ser para consumo próprio ou para venda nos mercados que são organizados pelo município. A Câmara de Viseu está ainda a negociar com a Escola Superior Agrária de Viseu, um protocolo que prevê que possa ser dada formação na área da horticultura, sobretudo na biológica. A Zora Pedro, ex-presidente da Câmara de Nelas, vai começar a ser julgada em abril de 2016 pelos crimes de abuso de poder e denegação de justiça. A notícia foi avançada à lusa por fonte ligada ao processo. A audiência de julgamento relacionada com a instalação de um posto de abastimento de combustível do Conselho de Nelas está agendada para o próximo dia 11 de abril e vai decorrer no Tribunal de Nelas. A atual deputada do PSD-CDSPP, eleita pelo Círculo de Viseu, Zora Pedro, exerceu funções de presidente da Câmara de Nelas entre 2005 e 2013. Neste processo são igualmente arguídos o ex-vice-presidente da Câmara, Manuel Marcos, e também o vereador Osvaldo Seixas, estando ambos acusados de abuso de poder. Em causa está um processo de 2009 relacionado com a instalação de um posto de abastimento de combustível associado à marca Pingo 12. Viseu vai passar a ter um centro de treino de futebol feminino. A Associação de Futebol de Viseu apresentou candidatura na Federação Portuguesa de Futebol e recebeu agora a informação que a mesma foi aprovada. Na perspectiva dos responsáveis da Associação de Futebol de Viseu, este centro de treino será um importante passo no desenvolvimento do futebol feminino no distrito. Lembram que Viseu tem nesta altura uma equipa a competir no Campeonato Nacional, o Viseu 2001, que não tem sido fácil para o clube de viziense conseguir jogadoras que possam integrar o plantel sénior. Tenho nesta altura uma média de idades muito baixa. O plantel de Viseu 2001 tem várias jovens de 15 e 16 anos de jogar na equipa sénior. A Associação de Futebol de Viseu mandou repetir o jogo entre o Movimento Adabé e o Morelos, que foi interrompido aos 75 minutos devido ao Nevoeiro. A partida, a contar para a nona jornada da divisão de honra de Viseu, registava na altura da interrupção o resultado 2-0 favorável ao Movimento Adabeira. Os capitães e delegados das duas equipas queriam terminar o jogo, mas o árbitro do encontro entendeu que não havia condições de visibilidade e interrompeu a partida. Agora, e de acordo com o regulamento oficial de provas, a partida terá que ser integralmente repetida. Uma decisão que não agrada aos responsáveis do Movimento, mas é o que consta nos regulamentos, justifica a Associação de Futebol de Viseu. Falta ainda oficializar a data de realização do jogo. Diário da Estação Futebol de Viseu